Onde devemos começar? Vá ver o curral do deus, eu vou falar com a sacerdotisa Ah, claro, pisar na bosta é comigo Investigue os aposentos do Touro Apis doente Qual a causa da sua doença? Qual a causa da sua doença? Pacharel Amputar deve ter um provador para a água do deus Eu penso que ele foi envenenado desde o primeiro momento que eu bati o olho nele, mas... Assim como eu achei que a mãe, a mulher grávida, estava também envenenada Só tem isso aqui para interagir, esses três? Sua pele perdeu o esplendor, ó brilhante E seus flancos estão secos Que Hathor lhe dê forças Ei, você alimenta o Touro Apis? Não As garotas do templo é que cuidam dessas coisas Sabe onde guardam a forragem dele? Naquele prédio ali, perto das escadas Mas foi trancado depois que o Touro ficou doente Obrigado Touro pode estar doente por causa da comida Mas é cedo demais para saber Preciso de mais evidências Comida para o Touro O resto deve estar armazenado neste galpão O jeito de entrar é arrebentando a porta ali, pelo que eu entendi, né? Ai Caroços de pêssego Se o Touro Apis comeu isso O mal-estar dele está explicado E este colar aqui? Uma das sacerdotisas estava usando algo semelhante Vejamos se algum peso parecido desapareceu do pescoço da outra Então vamos aguardar o retorno do meu parceiro Como imaginei Uma das sacerdotisas está sem o colar Esta é uma maneira sutil de envenenar animais Irmãs, acreditam que foi um acidente? Um? Talvez Vários é difícil Foi para salvar Pancratis Hã? Quem? Nosso irmão Bandidos o tiraram de nós enquanto andávamos pelo mercado Fomos forçadas a envenenar o Deus Disseram que dariam nosso irmão aos crocodilos se a gente não... Não conseguimos dormir a noite desde então Eu sinto muito Nos obrigaram Nós jamais... Tem algo errado Isso não é uma maldição O culpado é a ordem, sem dúvida Vá para o templo de Hathor sem mim As gêmeas não podem ficar sozinhas As gêmeas não podem ficar sozinhas E a direção É verdade É verdade É verdade Capitão! 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 O que é isso? Tem que pegar o irmão das meninas lá, das gêmeas, tem que dar uma limpa aqui nesse nesse campamento pelo menos além de resgatar o irmão tem que eliminar o carinha lá, o capitão. Ah! 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 Oh! Uh! Idiota, o que tem na cabeça? O que é isso? O que é isso? Este lugar é muito protegido. Me solte! Eu sei que minhas irmãs choram por mim. E as garotas da taverna choram por mim. Mas elas vão se decepcionar da mesma forma. Nenhum de vocês se comove pela bondade humana? Quase tenho pena de vocês. Tenha pena. E as garotas do que eu vou fazer. E as garotas do que eu vou fazer. E as garotas do que eu vou fazer. Não, 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 não. O que eu posso fazer? Como é mesmo que eu uso bomba de fogo? Nossa, mais um ali. Não, não, não. Não, não, não. Seu louco, o que está fazendo? Não, não, não. 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 Deixe aqui com esses bandidos repulsivos. Você é Pancratis? Sou eu. Graças aos deuses por mandarem um guerreiro me salvar. Você está ferido. Vou te levar pra casa. Eu vou descer aqui. Caraca! 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 Ai... Hum... 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 Ah... Vão atacar sem perguntar aqui... Me conte como eles te raptaram... Melhor não falar disso onde podem ouvir... Além disso, minhas feridas me cansam demais... Pera aí... Deixa eu libertar esses dois aqui... Um... 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 Vem cá! Minha casa é aqui. Antes de entrarmos, vamos conversar. Eu prefiro poupar minhas irmãs dos detalhes sórdidos da história. Sem problemas. O homem que ordenou meu sequestro era um sacerdote de Anubis no Grande Templo. Um sacerdote do Círculo de Paxerêmpita? Como acho ele? Ele veste uma echarpe azul e tem uma tosse terrível. O lagarto está marcado. Pancratis! Está ferido? Eles não te machucaram? Eles me mantinham amarrado. Me davam migalhas para comer, como a um pedinte. Então? Isso foi coisa do lagarto. Terei que sujar as mãos com o sangue de mais um sacerdote. A ordem está por toda parte. Para proteger o Egito, eu seria capaz de matar mil sacerdotes. Nós estamos presos à violência. Agora e para sempre. Paxerêmpita deve ser informado. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. A máscara do lagarto. Beleza. Eu vou dar uma paradinha aqui e já volto já com a face do lagarto. O que está esperando, meu amor? Valeu. Um abraço e até daqui a pouquinho. Obrigado.